Muitos fiéis compareceram à cerimônia de despedida do Frei Marcelo Tadeu. O frádio franciscano, que chegou a Pato Branco em janeiro de 2022, está partindo para Petrópolis, no Rio de Janeiro, para estudar teologia pelos próximos quatro anos. Esse tempo aqui em Pato Branco foi um tempo de aprendizado gigantesco, um tempo de crescimento. Eu falo que eu cheguei aqui em um Frei Marcelo, estou saindo em outro Frei Marcelo, não só fisicamente, por conta de uma cirurgia que eu fiz, mas de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivi, e peço para que rezem por mim, para que eu tenha perseverança nesse chamado, nessa caminhada que Deus me deu. Ao longo dos dois anos em missão no município de Pato Branco, Frei Marcelo Tadeu participou ativamente de diversas atividades. Aqui em Pato Branco, México, eu fiz muitas bênçãos, pude conhecer muitas pessoas dando bênçãos nas casas, bênçãos em objetos, em carros. Participei das celebrações, fiz algumas celebrações, pude me engajar, envolver também com as missões, com a pastoral missionária. Então, fiz muitas visitas às famílias, muitas celebrações no interior de Pato Branco. Também me envolvi na rede Selina Alta, tanto na rádio, fazendo alguns programetes, quanto na TV, alguns programas da TV também. Na missa deste domingo, o Frade Franciscano recebeu presentes e ouviu cânticos em sua homenagem. Durante o período em que Frei Marcelo esteve em Pato Branco, Frei Gabriel Vargas teve a oportunidade de conviver com ele e afirma que o franciscano contribuiu muito para a sociedade com todo o conhecimento que possui. O Frei Marcelo é o grande exemplo de ser irmão entre irmãos. A província nos dá a graça de, de vez em quando, ter um irmão que está ainda na etapa da formação e de poder fazer uma parte desse caminho formativo junto a nós. A gente acha que, às vezes, nós é que vamos contribuir para a formação dessa pessoa, mas o irmão que chega sempre contribui para a nossa formação pessoal. Foram dois anos que eram para ter sido um, mas por conta da cirurgia do pé, o Frei acabou ficando um ano a mais. Foram anos muito intensos para nós e para ele e eu espero que nós tenhamos contribuído para a formação dele tanto quanto ele contribuiu para a nossa.